tirando o leite da pretinha se inscreva nos canais www.youtube.vix.br clica no sininho para ativar as notificações todo dia tem vídeo novo para vocês em pelo menos um dos canais interage com os nossos patrocinadores dá uma força lá para nós todo dia eu estou colocando vídeo para vocês mas dá uma forcinha também assiste a propaganda visita os patrocinadores compra lá valeu galera curte, comente, compartilhe me siga no instagram arroba, bomurice12 está na descrição do vídeo e a chuva chovendo que maravilha agora já é milhão é de Deus é calor, né calor vai chover mais se Deus quiser esse ano está uma benção chovendo muito e aí e aí Obrigado. Deixei um bico para ela, hoje ela só deu dois dólares. Só dois baldes? Dois dólares. Ah, dois dólares. Aí sim, hein? Aí sim, hein? E aí? E aí? O Tio Rui está sério? O Tio Rui está sério. Igual aquele negócio. Lá o teto solar está aberto. Agora é a morrena. Vai tirar o leio da morrena. Ô, pecinha. Aí eu aqui, pecinha. Não dá machagem não que você pisa no meu pé. Na lapa. Na lapa? Na lapa. Moe é mesmo, né? Está na chuva é para moear, compadre. Não dá pra ver. Não dá para. Não dá para voar. Não dá para voar. Não dá para voar. Amém. É, não dá não. Chove torrencialmente. Amém. Amém. Tirando o leite da morena. Com um par de engenheiro Jerônimo. É, rapaz. Mais de meio bar do moço. Maravilha, né? Morena não brinca em serviço não, esse menino. Morena é da hora, gente. É, rapaz. Agora. Arrabada. Dei uma arrabada na bomba lá. Pessoal, não deixe de se inscrever nos canais. Não deixe de se inscrever nos canais e a pretinha está batendo com o rabo na minha bunda. Sarandí, né? Sarandí, né? Assiste os vídeos. Pois é, mas se eu for lá só de guarda-chuva vai espantar as vacas tudo. Eu abri o guarda-chuva aqui, essas vacas ficam doidas aí. gente interage com os patrocinadores ajuda o canal a fortalecer lá no Youtube assista os vídeos dos patrocinadores, visite o site dos patrocinadores, compra, faz compra no site dos patrocinadores valeu galera agradeço a sua audiência participação ativa e interatividade com os nossos patrocinadores daqui a pouco vai tirar o leite da é a morena de novo? a criou lá essa vaca criou lá gente aí ele botou o nome da crioula cri cri vai tirar o leite da crioula daqui a pouco pessoal fiquem com Deus e até a próxima se Deus quiser não deixe de se inscrever nos canais curte, comente, compartilhe e interage com os patrocinadores valeu galera www.youtube.vix.br é minha modelo tchau, obrigado a vaca dele é a modelo é a crioula tchau, obrigado tchau, obrigado